Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz, eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Queridos, o nosso vídeo de hoje é uma questão de denúncia. Outros canais já falaram, mas eu gostaria de fazer uma observação aqui junto com você. Algumas escolas no Rio de Janeiro hoje, quem é da rede estadual, do governo, tem visto um apelo para algumas coisas que são estranhas. Não permitem falarmos de religião quando abrimos a Bíblia para falar sobre a fé, sobre os personagens bíblicos e mesmo porque a matéria de religião saiu da grade de ensino, mas alguns ativistas têm se exposto tentando mostrar a sua fé. Aí proíbem da Bíblia entrar na escola e não pode, nem ter como símbolo dentro de uma repartição pública. Mas, na hora que o cidadão vai encarcerado, aí querem entregar a Bíblia para ele. E eu não entendo essa situação, porque quando você pode entregar a Bíblia para um cidadão ainda menor e para garantir um futuro tranquilo, você não quer dar. Mas, na hora que ele chega lá no cárcere, você quer fazer o caminho. Gente, só que uma professora se destacou esses dias que ela foi dar uma aula sobre os orixás. Vamos dar uma olhadinha? O que aconteceu? Coloca aí, na telinha. Vamos aqui, no Confere, no cantinho da tela. Quatro alunos saíram no meio da palestra sobre os orixás. Não é porque eles são pessoas inúmeras, é porque eles foram ensinados a temer. Eles foram ensinados que esses orixás são demônios, que as entidades que a gente falou mais cedo são perigosos. Isso está acontecendo há séculos. O que eu tenho que fazer é apresentar um pouquinho dos orixás, dos homens dos orixás para vocês. E responder as perguntas que vocês têm. Então, o que eu quero é que todo mundo saia daqui falando que Deus não existe, que agora você acredita em Oxalá. Esse não é o meu objetivo em escola nenhuma. O que eu quero fazer é mostrar para vocês que existe uma mitologia própria. Essas religiões são deuses, assim como cada cultura no mundo tem seus deuses. Se a gente vê o Thor no livro da Marvel, se a gente vê o Odin na série do Vikings, se a gente estuda a mitologia grega, Zeus, a Proudite na escola, essas mitologias são aceitas e todo mundo vai achar elas ok? Por que é? Há um argumento aqui sobre, quando ela fala sobre a mitologia grega, sobre outras coisas mais, até tenta fazer uma apologia aos vikings, que foram os povos do passado, sobre Odin e tudo mais. Todavia, quero lembrar a você que algumas repartições públicas estão fazendo apelativos escrachados da sua fé, mas quando um cristão, ele se posiciona ou fala na aula, dentro da sua aula, algum verso bíblico, algum acontecimento bíblico, tentando falar a respeito de Deus, aí começa o fuzuí, começa a confusão, começa a parar a fernalha, começa a briga toda. Eu não estou falando aqui que é... Ah, pastor, é uma interação. Ok, então por que não deixa a Bíblia entrar na escola? Por que não convida um educador cristão com formação legal? Eu não estou falando de aventureiro que vai lá falar besteira, que vai lá prometer o que não pode fazer, dizendo que vai curar, que vai fazer aquilo outro. Eu estou falando de, sim, alguém capacitado, alguém que tenha, de fato, ali uma preparação para poder falar. E nós temos muito bons educadores e mestres que são cristãos. Mas quando eles vão falar que são cristãos, o povo lá já pega, leva para a secretaria, um coleguinha que estava ouvindo da outra sala, vem para gravar e começa aquele estardalhaço. Mas quando é outra religião, o povo se abre, não, nós temos que falar. Por que com o cristianismo vocês implicam tanto? Qual é o medo de vocês? Eu não entendo. Aí eu indico aqui o autor, que é o André Bile, quando ele fala sobre a reforma protestante, que até o lixo, o lixeiro que passa na rua para pegar o seu lixo na porta da sua casa, é uma das benesses do movimento protestante lá na Europa, do Calvino. As ruas, sem ter esgoto aberto, valas abertas na rua, e que foram manilhadas, saneamento básico, também é uma benesse da reforma protestante. Quando o Calvino começou lá atrás. Gente, aí você fala assim, não, mas não pode. A igreja metodista Wesleyana, o começo da escola bíblica dominical, foi tão gracioso que passou de ser, além do domingo, os outros dias da semana. E eles podiam praticar a caridade, dar de comer, abrigar, ensinar a ler a galera, dar um pouco de dignidade para os pobres. Só que quando se fala de religião, quando a gente vai usar a Bíblia, eles implicam. Mas quando fala dos orixás deles, não, ninguém pode implicar. Estou no meu direito na Constituição. E o meu direito? Não posso? Só você que tem direito? Primeira carta de Paulo Timóteo, capítulo de número 4. Aí vai uma palavra para você que é cristão. Ninguém despreze a sua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ó, persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Paulo está dizendo, persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Ou seja, Paulo está orientando a Timóteo para que o mesmo esteja firmado na palavra, ensinando, porque até que ele vá. Agora, a galera de hoje, a galera de hoje não quer estudar, não quer se debruçar a conhecer o texto bíblico. Aí, quando chega a galerinha de outras religiões tentando se impor, aí todo mundo baixa a cabeça. Irmão, se tem direito para um, tem que ter direito para outro. O que você pensa disso tudo? Será que só eles têm direito? Será que só eles podem falar? Será que nós, como cristãos, não podemos falar? Estão tentando calar a nossa voz. Estão tentando usurpar o nosso direito. E aí tem um monte de gente, não, pastor, é que faz parte da graça. Aí eu não posso dizer nem que sou cristão lá na escola, senão todo mundo fala mal de mim, começa as implicâncias, mas para eles tudo pode. E aí, o que você pensa dessa questão? As crianças que não quiseram ouvir, levantaram e saíram fora. E estão no seu direito. Porque ele não pode obrigar um aluno a ficar ali ouvindo uma matéria que não está dentro da grade. Mas aí você, como cristão, bobão, otário que é, bota lá sua filha para dançar a festa junina, coloca sua filha na festa de Halloween, fantasiada. Não é verdade? Participa de todas as festinhas da escola. Não, mas vai contar como ponto. Não posso faltar. Não posso deixar. Não, minha filha tem que entender que a vida é social também. Vai. Vai. Vai pensando que eles estão brincando. Vai pensando que eles estão brincando. Aí você cede enquanto eles não cedem. Aí você deixa os seus filhos à mercê desses ensinamentos aí, enquanto quando o pastor fala na igreja, não, ninguém pode se meter na minha vida. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Aí a galera aparece, irmão, com força, falando daquilo que eles creem, quando os crentes ficam com medo de falar. O que você pensa disso tudo? Coloca o seu comentário aqui. Vamos para mais um bom bate-papo? Compartilha esse vídeo lá no grupo de ensinamento da sua igreja. Porque daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb.gmail.com Eu vou repetir. Doarparafb.gmail.com Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim, Pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui. E eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas, que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar. E às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta. DaquiBestino. Deixem-se. DaquiBestino.